Tem um videotape, um VT, acusado de furto de carnes, veja bem jogar a história. O cara foi, furtou carnes, furtou outros objetos lá no supermercado e acabou na fuga atropelando um dos vigilantes. Vamos conferir? Quero ver. Aperte o playfunk. Câmeras de segurança aqui desse supermercado localizado na avenida San Wilkinde flagraram a ação de um homem ainda não identificado que acabou furtando algumas peças de carnes e outros objetos deste estabelecimento localizado aqui na avenida San Wilkinde. Detalhe, tinha um segurança aqui dentro do estabelecimento e foi de encontro até esse rapaz. Quando fugiu no cadete, ele acabou atropelando. Vítima, o Antônio Dorizete dos Santos, que sofreu ferimentos graves. Mesmo atropelando e furtando objetos, esse homem acabou desaparecendo. A polícia investiga o caso. Nós recebemos de informação e que as imagens nos conferem, é que o cidadão adentrou ao supermercado, colocou em seus bolsos várias quantidades de peças de carne, entre outros utensílios, e estava deslocando aí para fora do mesmo, né? Quando um dos seguranças, um dos vigias, verificou a suspeição dos fatos, sendo que seus bolsos estavam inflados e caindo alguns utensílios também do qual ele havia furtado. Logo adentrou o seu veículo, o segurança tentou impedi-lo, impedir que ele concretizasse tal furto. E nesse chanceio pela fuga, acabou atropelando este senhor aí, o qual veio a se ferir com tal situação. O público não mata uma pessoa ali por furtar carnes, picanha e outros objetos. Exatamente, né? Graças a Deus um mal maior foi evitado, foi conseguido verificar aí a placa do mesmo, nossa equipe policial militar foi até a casa deste cidadão, ele não se encontrava, mas o seu veículo aí foi apreendido e foi encaminhado até a delegacia, pois é o corpo de delito do qual gerou esse dano aí a um cidadão de bem que está fazendo a vigia do supermercado. E agora, se ele não se apresentar, vai dar o que para ele? Uma tentativa de homicídio, praticamente, né? E também o crime, e não é famélico, né? Sim, possivelmente aí vai adentrar o crime de furto, artigo 155, e vai dar a interpretação do delegado se vai receber como lesão corporal ou tentativa de homicídio, né? Crime famélico, acredito que não se configure pela quantidade aí que foi furtada, né? Foi furtada inúmeras peças de carne, sendo que para se configurar um crime famélico, vulgarmente falando, seria apenas uma peça ou apenas uma unidade de que lhe coubesse o sustento. Quando foram na casa dele, só acharam o carro, Ternet. Só foi encontrado localizado o veículo, foi apreendido e encaminhado até a delegacia de polícia. Pois é, seu Diogo, que situação complicada, né? O cara furta uma peça de picanha, furta alguns objetos do estabelecimento e ainda atropela um trabalhador. Só que a quarta companhia independente já tem o nome do fera, viu? Já tem o nome do fera. Foi na casa, já sabe onde é que ele mora. Só que quando chegaram lá, de alguém, ele tinha sumido. Fala o nome. Mas, Ternet, mas o Diogo, mas o que... O que deu na cabeça, né, mano? Que te arré. Calma, calma que ele vai ter chance de explicar essa bagacinha. O que deu na cabeça? Vamos lá.